Aplausos Aplausos E para dizer Que És meu Deus És Totalmente amável Totalmente Vivo Eu Parabéns Para mim Vivo Eu Exaltado Nas almas Glorioso No céu Vivo 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 Amém 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 Pmento Amém Aplausos Aplausos Sempre E para dizer que és meu e meu És totalmente amável, totalmente digno Tô maravilhoso, para viver Eu vim para rodar-te, vim para gostar-te Vim para dizer que és meu e meu És totalmente amável, totalmente digno Tô maravilhoso, para viver Eu vim para rodar-te, vim para gostar-te E para dizer que és meu e meu És totalmente amável, totalmente digno Tô maravilhoso, para viver Eu vim para rodar-te, vim para gostar-te Eu vim para rodar-te, vim para gostar-te Vim para rodar-te, vim para gostar-te Vim para rodar-te, vim para gostar-te Vim para gostar-te, vim para gostar-te Vim para gostar-te, vim para gostar-te Vim para gostar-te, vim para dizer que és meu e meu Amém.